E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Como é que tá aí a cidade, a região de vocês? Fala aí pra gente. Bom, hoje nós estamos aqui pra fazer um vídeo de pescaria. Como que vocês podem ver, aqui tem o meu brunetinho. Meu pai tá ali com o dedo, a banda de lá. Então, nós estamos fazendo uma pescaria aqui hoje em dia e nós estamos mostrando pra vocês. Pegando aqui um feixão, né? Como é que eu posso dizer. Então, agora eu posicionei a câmera aí, como que vocês podem ver. E vamos lá, né? Vira pra mim, que é de se dar aqui, né? Tá aqui o meu brunetinho novo. Meu brunetinho novo, que é da minha vida, muitas coisas. Nós vamos experimentar aí do levinho, né? Pesanha de Natal. E de bom, graças a Deus. Pegar as rafas. Pesanha de Natal. Pesanha de Natal. Pesanha de Natal. Se eu sincerar pra vocês. Faz muito tempo que eu perco do pereço pra morir muito. Nem sei se vou conseguir jogar. Está muito tempo. Vamos lá. Tá sem boinho, sem nada, tá na luna mesmo, então aqui é a hora que levar o fio. Vamos também apertadinho o espaço aqui, né, né, meu pai, por causa de um ele ou eu pegar aqui algum peixe, vamos fazer briga bastante, vamos ter que enrolar o manete, ou eu ou ele, porque daí não tem porigo de embolar a linha, não tem porigo bem. Embolar a linha depois, não pode enrolar, não pode ver. Agora vamos ver, porque é a fio, 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 é a fio. Aqui no pôs de baixo é chato, pega chato, pilato, traíra, cará, tem magro, tem não, tem gente pegar bastante peixe. Eu vou falar pra regar pra vocês, que vocês acham lá, porque tem um limbo lá que ele vai dar uma briga, vai dar uma briga boa. que você pode enrolar o que ele vai dar uma briga, vai dar uma briga boa. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 Tá bom Aí, ó Então, galerinha Tá aí, ó Mais uma Mais uma bitela Que linda, galera Essa aí vai ser a nossa fotinha da capa Bom, galerinha Eu vou tá encerrando o videozinho por aqui Essa loja deve tá aí, muito comprida Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o like, inscreva-se no canal Hoje o pai pegou duas carpas Uma, acho que todas as uvas são iguais, né, velho E eu peguei um carazinho Mas tá bom, galera, que vale a intenção aí E agora Amanhã mesmo Tá fazendo um vídeo aqui Pescando com carretilho e escartos essenciais, beleza Então, muito obrigado a todos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau